Tudo bem, vamos jogar o que? Escondido meu jogo pela mãe, sei lá mano, me parece que eu já joguei isso daqui, mas eu tenho quase certeza que não, e ele tem 3, olha aqui ó, meu jogo pela mãe, 1, 2, 3, qual que é o segredo desse jogo mano, pode ter uma trilogia, é isso que a gente vai ver hoje, baixando o primeiro agora e indo pra uma aventura louca, vambora! Escondido meu jogo pela mãe, tá bom, já tinha lido antes, por isso que é um jogo que tem 3 partes né, porque cada um ele tem 4 fases só, será que é isso? Vambora, lá vai ele ó, é um jogo japonês aparentemente, ó, ok, beleza, a mãe vai chegar e vai esconder o jogo, olha só como é que ela é, por enquanto não escondeu nada, dia seguinte, cadê o meu videogame mãe? Ele já foi, meu Deus do céu, meu game foi perdido, ó lá, boa, perfeito mano, era só uma apresentaçãozinha, do jogo mano, vamos começar, são 4 episódios com 30 fases, loucura da cabeça, meu Deus, vambora! Dia 1 com o videogame perdido, o que que eu faço aqui mano? Ah, simplesmente eu tenho que procurar onde que tá o meu videogame, ahn, esse jogo simplesmente é pra eu achar onde que tá o meu 3DS, demorou! Dia 2, aqui tem uma escada, pra que que eu vou usar essa escada? Deixa eu ver, tá aqui, mas eu vou precisar da escada, coloquei, subi nela e pronto, minha vida tá 100% feliz agora, vambora! Dia 3, tá aqui embaixo ó, tô vendo que ele tá aqui embaixo, pronto, vai conseguir entrar aí mano? Não? Quer que sobe o sofá então? Pode deixar, peraí, ahn, tem outro lugar, a minha mãe escondida! Mãe, sai do armário, peraí mãe! Ah, então se eu achar, minha mãe ferrou, pega a vassoura, ahn, aqui ó, eu pego a vassoura, coloco a vassoura aqui, ele tira o videogame dele debaixo do sofá e dá-lhe, pronto, tá na mão, dia 4! Opa, tem um jacaré, tem um jacaré dentro da minha sala mano, aí complicou, então na hora que ele abrir, eu perco o braço! Peraí, deixa eu avistar aqui, aí mano, pega esse galho, esse galho a gente coloca aqui na mandíbula dele, quase estraga tudo, pegou o videogame, partiu, vambora! Agora, dia 5 é o dia que eu não vou morrer, cê vai ver mano, olhei pro lado, ahn, minha mãe ali, olha, cê acha que pode um negócio desse? 40 anos de dial, mãe! Nossa, eu achando que era um tapete mano, era um lago, foi daqui que veio o crocodilo, as coisas tão começando a se encaixar agora mano, então quebro esse, quebro esse, quebro esse, quebro esse, quebro esse, tá aqui, dourado ainda hein mano, não é o suficiente? Ué, então cê quer que coloque aqui pra dar uma limpada? Porque de repente tá surto, meu Deus, agora ele agora virou lenda, jogo no lago ó, aqui me oferenda, que que é isso galera? Era minha casa, que que é isso? Barreira agora mano, opa, mosca, jogo a mosca nesses caras pra ele sair daí ó, sai daí ó, tá vendo? Pronto, eu venho aqui, abro, não morri, que que é isso? Olha eles de bike, que que é isso mano? Fala nada, não tem ninguém, não tem nenhuma regulamentação aqui. Esse jogo está uma hora um dia, entendi nada mano, abre aqui, pega esse negócio aqui que eu não faço a menor ideia do que seja, tira isso daqui daqui ó, tira esse parafuso daqui, perfeito. Agora peguei essa tarraxinha, pegando essa tarraxinha, joga ela aqui ó, pra furar o pneu de todo mundo que não relou, mas furou. Ah não, que ele foi tão tonto nesse nível mano, beleza, legal, legal né, porque daí a gente não simplesmente fica só clicando nas coisas. Boa, comecei a gostar, aí vai ficando mais difícil né, então beleza, aí aqui a gente vem, pega de novo a tarraxinha, next, dia 8, já começa com a tarraxinha? Não, agora é moto, e é tudo um manto de jogador de futebol né, os caras meio malucos da cabeça. Ó o outro, quem que clicou aí mano? Pronto, safe, se tá safe, eu venho aqui e começo. Opa, 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 safe de novo, aqui, 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 vai lá, pronto, ó o outro ó, que que é isso aí mano? Vamos ver, esse lado a gente vai ter fósforo, e aí a geladeira dá pra abrir? Dá, vou pegar o peixe. Ah, a gente vai fazer um churrasquinho, então coloca a ostra aqui embaixo pra servir de carvão, não é isso, acendeu, colocou um peixinho pra assar, na hora que ele mudar de cor, levemente, tirei. Ah, minha mãe, ah, minha mãe, então ela deixa vir uma galera de moto na sala, mas não deixa eu fazer um churrasco dentro da sala. Agora, da onde ela arrumou mano? Ela teve que assaltar um zoológico, da onde ela tirou mano? Vamos lá, papel higiênico, deixa eu dar uma abridinha aqui, o elefante, meu Deus, muita fruta pra dar pro elefante. O elefante, ele gosta muito de comer desses quatro aqui, o que ele mais gosta é papel higiênico, toma elefante, ó, botou pra dentro, vai cagar? Ah, então cenourinha, perfeito, cagou. Por que game over, mano? É normal, velho, você mexer no cocô do seu animal pra pegar a coisa que ele engoliu sua. Fui muito específico agora, né? Vamos evitar deixar o elefante comer o papel higiênico, mano. A gente vinha aqui, ó, e pronto, limpar. Por que que eu fui dar o papel higiênico? Um senhor de idade, senhor de idade, aqui, banheiro, tem alguém querendo ir no banheiro? Não? Água, perfeitamente, não tem nada pra fazer, eu vou encher, né, mano, vou encher o copo dele. E vai tomar mais, tá, senhor? Que é pra você ir lá mijar. Vai tomando mais aí, ó, até encher a bexiga aí. Deixa eu ver se a porta tá aberta ali pro senhor. Vai tá, ó lá, foi mijar. Com licença que eu vou dar uma olhada. Vindo mijar, eu pego o meu negócio. É o mesmo, velho? Ou é meu pai dessa vez? Vamos ver. Aqui embaixo, meu videogame tá ali embaixo. Porém, aqui, ó, só pegar esse daqui, mano. Não é o suficiente? Aí, ó, tá bem, mano. Tá bem que eu não fui ganancioso. Tá bem que eu vou no que interessa, que é só o videogame. Vambora, dia 15, hein? Pegar uma pedra, duas, três. Três é o suficiente pra gente colocar aqui. E aí vai dar um peso da minha mãe. Meu Deus, mãe. Vai deitar no sofá, tá ligado? Vai dar uma relaxada, não precisa ficar desse jeito. Complicado esse aqui, hein, mano? Tá, vou pegar todas as pedras que o meu videogame deve tá por aqui embaixo. Quer ver, ó? Ah, tá cheio. Tô calma aí. Colocar duas. Meu videogame tá aqui, ó. Sabia. Dia 16. Eu quero zerar, hein, mano? Você me vem com mágica? Essas horas da madrugada, mano. Tá aqui. Falei que não tava. Então tá, tem que ficar de olho. Esse daqui não tem pegadinha, não. É só... Vou acompanhar até com o mouse aqui, ó. No meio. O meio veio pra cá, que depois veio pra cá, que depois veio pra cá, que depois veio pra cá e ficou no meio. Perfeito. Será que esse jogo tá zoando? Ah, já sei. Nossa, eu tô sendo muito burro. Tô sendo muito inocente, mano. Achando que o jogo vai deixar ali no copo. Ah, e quando esses três copos estão? Tá na sua cabeça, trouxa. Aí, ó. Então, beleza. Tem um prato aqui embaixo, uma girafa. Imagina a sua situação, mano. Que você acorda e fala... Ah, minha mãe deixou o prato ali no chão. Girafa. Peraí, só preciso que ela vá um pouquinho mais pro lado. Mas pra isso, eu tenho que colocar comidinha aqui, ó. Uma cenoura e uma maçã. Bota a maçã aqui. Opa, peguei. Peguei, girafa. Ok, viemos aqui pro lado. Vamos pagar a luz só pra ter? Opa, aqui. Ó, ó. Cês tão vendo ali, família? Meu Deus do céu, era aquilo lá mesmo? Perfeito. Dia 21 dessa palhaçada. Minha irmã, essa daqui. Ó, minha irmã, essa daqui, mano. Então, vamos ver. Tem CD, tem disco. Vamos pegar esse disco e colocar aqui, ó. Pra ela começar a dançar e aí a gente vai simplesmente... Ouvir a música. Tá aqui, tá aqui. Família, que fácil. Nossa senhora. Depois que a gente pega o jeito, mano, aí a gente vai embora. Opa, eu não vi onde tava. Mas a piada não vai ser a mesma. Não, não vai ser. Não vai ser aqui. Então, eu vou clicar aqui. Errou! Tá lá, mano. Tá lá em cima de novo, velho. Vamos ver. Pum. Que isso? Não esperava, mano, que minha mãe coubesse ali. Ah, calma lá. Calma lá, que eu tô vendo uns bagulho colorido ali, mano. Presta atenção. Ó, aqui, mano. E eu achando que era publicidade. É porque sempre aparecia publicidade ali. É que o editor cortava, tá ligado? Vambora, dia 24. Dia 24, o cara já colocou micro-ondas ali, hein? Eita, meu Deus do céu. Mas também colocou uma moeda gigante de um metro e meio. Pera aí. Vou clicar nessa moeda, minha mãe vai tá aí dentro. Mas, ó. Não, ele vai só morder minha boca. Vai só morder a minha mão, aliás. Geladeira. Pega ovo pizza. Hum, imagina fazer uma pizzinha aqui. Hum, imagina só a doideira. Ah, e daí eu simplesmente pego essa pizza, dopa esse cara aqui a pizza e, ó. Abre pra gente, fazendo um favor. Não, meu querido. É isso, meu queridote. Obrigado. Ah, os caras já colocaram uma roleta aqui na minha sala, já. Vamos pegar isso aqui. Vamos dar uma abridinha. Pegar mais um. Destruir e pegar mais outro. Vamos embora. 3, 2, 1. Joguei. Seja o que Deus quiser, eu acertei em quem? Interrogação. Quem que vai vir aí? Veio o véio, Jason. Que isso? Então, o esquema aqui é a gente usar isso pra matar a cobra. Ah lá, meu moleque. É isso que eu tô te falando. E aí, pega esse amarelo aqui e pronto, ó. Game. É isso, mano. Tem que usar a criatividade. Beleza, um balão ali. Abre. Ai, mãe. Tudo bem, mãe? Tava me espionando aí, né? Pera aí, então... Meu pai amado. Então, vem aqui, pai. Você joga aí e... Pumba. E não quebrou. Ai, minha mãe ouviu. Calma aí que vai dar bom. Ah, já sei, mano. Eu simplesmente venho aqui, ó. Pego essa bolinha aqui e jogo na boca. Aí, ó. Aí, minha mãe não vai ouvir. E se eu pegar a bolinha... Ah, peguei o taco do meu pai também, mano. Deixa eu jogar a bolinha nele. Beleza. Nossa senhora, mata o... Tá, não é legal matar o pai. Pera aí. Peguei o taco aqui. Ah, agora o taco a gente coloca aqui, ó. Pra minha mãe nunca mais abrir. E aí, eu venho e peiba. Boa. E é isso. Último dia, mano. Último dia do mês. Ei. 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 Mil dias. E agora? Meu, que isso, mano. Virei um nerdzinho. Cem dias. Eu não sei se é cem dias ou mil dias. Ó a bagunça. Meu Deus. Eu fechei ali pra sempre, mano. Minha mãe nunca conseguiu entrar. Provavelmente esses sacos aqui tudo de copô. Então, a gente vem aqui e joga no lixo. Não dá pra jogar no lixo. O que eu faço, então, com esse lixinho aqui, mano? Pera aí, mano. Vou botar o bagulho aqui. Agora já era. Agora não tem como mais fazer absolutamente nada. Tá. Mas eu acho que tem que tirar aquele taco dali, mano. Pra eu respirar um pouco, né, mano? Pra entrar no ar. Tirar esse cheiro de caatinga. Acho que é isso. Vamos ver. Tirei o taco. Boa. Minha mãe não vai colar, né? Ah, tá. Vou abrir a porta. Mãe. Deus. Minha mãe me reencontrando depois de dois anos e meio dentro do quarto, jogando videogame. Oi, mãe. Sou eu, seu filho. Mas dois anos e meio que a gente não se vê e que eu não tomo banho. Tem como a senhora me emprestar o banheiro? Olha. A família inteira, mano. Feliz porque eu simplesmente saí do quarto. Perfeito, mano. Escapei do quarto com sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Todo mundo que confiou em mim, família. Agora, mano. Se vocês quiserem, a gente continua baixando o dois e o três. Ok? Tchau.